E aí, como é que você está? Mais um vídeo e a gente está junto. Olha que legal! Hoje, mais uma vez, eu não poderia deixar de dizer, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho, senão você não recebe as notificações e já deixa aquele like maroto aí para que a gente possa ajudar, para que você possa ajudar no crescimento do canal. Combinado? Então vamos para a aula, chega de enrolar. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos conceitos básicos de química. Por que eles são importantes? Porque, como o nome sugere, eles dão a base para que a gente comece o nosso estudo da química. Tranquilo? Vamos então para o nosso primeiro conceito, o conceito de átomo, que seria a menor partícula constituinte da matéria, correto? Mais ou menos. Hoje nós sabemos que existem partículas menores do que o átomo. Então, na verdade, nós temos que dar uma continuidade nessa definição. O átomo é a menor partícula constituinte da matéria que ainda guarda as suas propriedades. Ou seja, o átomo tem as propriedades do todo. Como assim? Vamos considerar, por exemplo, um bastãozinho de grafite. Uma ilustração simplificada de um bastãozinho de grafite formado exclusivamente por carbono. Vou pegar esse bastão e dividi-lo ao meio. Então, eu tenho metade do bastão de grafite. Divido ao meio novamente. Novamente, mais uma vez, de novo e outra vez. Se eu pegar esse último átomozinho que sobrou e tentar dividir esse último átomo de carbono ao meio, eu não tenho mais o átomo. Eu teria os prótons, os nêutrons e os elétrons que constituem aquele carbono, que são os mesmos que constituem os átomos de oxigênio, de ferro, de hidrogênio. Ok? Então, se eu fosse dividindo a matéria, dividindo, dividindo, eu ia chegar um momento que eu teria a menor partícula constituinte da matéria. Este é o átomo, mas que ainda tem as mesmas propriedades do todo. Certo? Se eu pegar um átomo e dividi-lo ao meio, eu não tenho mais as mesmas características, as mesmas propriedades que eu tinha enquanto ele fazia parte daquela matéria, enquanto ele ainda era o átomo. Tudo bem? Tranquilo? Joinha! Os átomos, as menores partículas constituintes da matéria, estão presentes em diversas formas diferentes, tá? Dependendo da quantidade de prótons que ele tem, eu tenho átomos diferentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, hidrogênio, carbono, oxigênio e ferro. Exemplos de átomos. Tá legal? Belezinha? Joia! A união de átomos de um mesmo tipo forma o elemento químico. Como assim, professor? Olha só! O hidrogênio, carbono, oxigênio e ferro. O hidrogênio não é formado por um único tipo de átomo de hidrogênio. Na natureza, nós temos o hidrogênio 1, 2 e 3. Certo? O hidrogênio, chamado também de prótio. O deutério, de número de massa 2. E o trítio, de número de massa 3. Ok? Então, esses átomos de hidrogênio possíveis na natureza formam o elemento químico hidrogênio. Então, o que é o elemento químico? É a união de átomos de mesmo número atômico, mesma quantidade de prótons. Isso é um assunto que a gente ainda vai comentar. Tá legal? Outro exemplo, olha só. Então, aqui, você está vendo que o hidrogênio tem hidrogênio 1, 2 e 3. O carbono, por exemplo. Não existe na natureza só o carbono de número de massa 12. Existe o de número de massa 12, o de número de massa 13 e o carbono de número de massa 14. O carbono 14, aquele que a gente usa nas datações de fósseis, por exemplo. Tá legal? Ou seja, o elemento químico carbono é formado por átomos de carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Tá legal? Isso é comum para vários elementos químicos. A grandissíssima maioria deles tem isótopos. Certo? Vários tipos de átomos constituindo aquele determinado elemento. Tranquilo? Quantos elementos nós temos? Todos aqueles da tabela periódica. Mas, por exemplo, o hidrogênio da tabela periódica tem 1, 2 e 3. O carbono tem 12, 13 e 14. E por aí vai. Tranquilo? Esses átomos, em sua grande maioria, precisam se unir para tornarem-se estáveis. Quando os átomos se unem, formando a ligação covalente, nós temos, então, a formação de uma molécula. Então, a molécula, conforme você está vendo aqui, é um conjunto de átomos, que sejam iguais ou diferentes, ligados entre si por ligação covalente. Por exemplo, se um outro átomo de hidrogênio se liga a ele, eu teria aqui a formação do gás hidrogênio H2, uma molécula de H2. No carbono, por exemplo, se eu unisse ali 4 átomos de hidrogênio, eu teria ali a formação do CH4, o gás metano. Certo? O gás constituinte do gás natural. Se eu unir átomos de hidrogênio ao oxigênio, eu teria a formação da água, super importante aí para a nossa vida. Entendido, então? Nós temos o átomo, os vários átomos de um mesmo número atômico formam o elemento químico. Quando os átomos se ligam, sejam esses átomos iguais ou diferentes, nós temos a formação de uma molécula, se a ligação entre eles for covalente. Assunto mais para frente isso também. Legal? Belezinha? Dando continuidade, um conjunto de moléculas iguais forma uma substância química. Como, por exemplo, aqui, o O2 e o CH4. Certo? Eu tenho um balãozinho que só tem gás oxigênio e aqui um balãozinho que só tem gás metano, CH4. Ambos são substâncias químicas, ok? Formadas por moléculas iguais. Mas, se a gente notar, cada molécula que constitui esse balãozinho de O2 é diferente do outro caso. Nós temos, então, uma substância simples, quando os átomos que compõem a molécula são de um mesmo elemento, ou seja, átomos iguais. Átomos iguais constituem uma substância simples, uma substância química simples, ok? Tranquilo? No caso do CH4, cada molécula de CH4 é formada por carbono e hidrogênio. Pelo elemento carbono, pelo elemento hidrogênio. Tranquilo? Então, nós temos uma substância que a gente chama de substância química composta, ou simplesmente substância composta, ou ainda, composto químico. Sempre que você vê esse termo composto químico, nós estamos nos referindo a uma substância composta. Tranquilo? Então, olha só. Você tem o átomo, os vários tipos de átomos de mesmo número atômico formam o elemento químico, a união de átomos iguais ou diferentes forma a molécula. Um conjunto de moléculas forma a substância química, que pode ser simples se os átomos que compõem a molécula são iguais, como no O2, e pode ser composta se os átomos que compõem a molécula são diferentes, como no caso do CH4. Tudo bem até aqui? E aí, que hora é agora? Hora do exercício, perfeito! Hora da gente ver se você conseguiu sedimentar os conceitos que foram falados, combinado? Se você quiser saber mais, ter o resumo teórico para acompanhar a aula, mais exercícios, listas de exercícios, tem o link abaixo aqui do site do professor Marques, dá uma passadinha lá depois dessa aula, combinado? Olha só, o que ele queria de nós? Ele nos deu um sistema formado por algumas espécies aí que ele colocou para você no exercício. Eu coloquei aqui uma representação no formato de esferas, tá? Para a gente ficar mais fácil essa análise, tranquilidade? O que ele quer saber de você? Quantos elementos, quantos átomos, moléculas, substâncias e compostos nós temos aqui nesse sistema? Tranquilinho? Muito bem! O elemento químico é formado por átomos de mesmo número atômico, que aqui estariam representados por esferas iguais, certo? Átomos de hidrogênio, átomos de nitrogênio, átomos de ferro, átomos de oxigênio, formariam então cada tipo de elemento químico. Então nós temos bolinha branca, bolinha cinza, bolinha pretinha. Nós teríamos então três elementos químicos, ok? Tranquilo? Quantos átomos? Átomo é cada partículazinha que constitui a matéria. Então nós temos ali, ó, um, dois, três, quatro, até o total de vinte átomos, ok? São vinte átomos. Cada esferazinha é um átomo, entendeu? Cada esferazinha é um átomo. Os átomos que são do mesmo tipo ali formam um elemento químico. Então todas as bolinhas brancas são um elemento. Todas as bolinhas cinza, outro elemento. Todas as bolinhas pretas, outro elemento. Tranquilo? Cada esferazinha é um átomo. Joinha? Então vamos lá para as moléculas. Molécula é o conjunto de átomos iguais ou diferentes ligados entre si por ligação covalente. Beleza? Então olha só, nós teríamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete moléculas ao todo. Cada conjuntinho de átomos ligados entre si é uma molécula. Tranquilo? Substância, conjunto de moléculas iguais. Então nós temos esse primeiro conjunto em que as moléculas são iguais. Este segundo conjunto em que as moléculas são iguais. Esta é uma outra substância que não tem nenhuma outra parceira ali dentro. E esta é uma outra substância presente dentro do sistema. Então nós temos quatro substâncias químicas ali presentes. Os tipos de moléculas que estão lá dentro. Você tem ali o O2, o O3, o NH3 e o H2O. São as substâncias químicas ali presentes. Agora a gente pergunta quantos compostos tem. Composto químico é equivalente à substância composta. Quando que uma substância é composta? Quando os átomos que constituem esta molécula são diferentes. Então nós temos como composto químico esta substância que é formada por átomos diferentes, o NH3. E esta substância que é formada por átomos diferentes, a água. Beleza? Resposta C. Tranquilidade? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço. Muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça. Inscreva-se. Dê o joinha. E a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye. Como eles dizem. Lá.